E agora a gente vai falar de um problema que afeta muita gente nas grandes cidades, a falta de peritos. Está prejudicando o atendimento às vítimas de crime na maior cidade do Brasil. De acordo com o sindicato que representa os profissionais, faltam 3 mil peritos. Isso só no estado de São Paulo. Rodrigo Boccardi, bom dia. E a nossa equipe flagrou uma situação absurda. As pessoas foram seis horas de espera até que a perícia chegasse ao local de um acidente. É isso, ocorre com muita frequência, viu? Renata, Chico, um bom dia a todos. São poucas equipes para cobrir a cidade inteira. Em 20 anos, os casos de violência explodiram, os acidentes de trânsito também estão aí, mas não houve concursos para a contratação de peritos. Um problema que é agravado pela burocracia, como você acompanha agora na reportagem de Renato Biasi. O chamado chegou à polícia militar à meia-noite e 44 de quarta-feira. Acidente na Marginal Pinheiros, uma das vias mais importantes de São Paulo. O carro de um garçom que voltava do trabalho bateu contra uma mureta. Uma viatura de polícia e o corpo de bombeiros foram acionados. A polícia civil só é comunicada às 3h53 da manhã, três horas depois de a PM ser chamada. Às 4h40, finalmente a polícia científica é notificada. O perito da região estava em outra ocorrência e, por isso, chega às 6h da manhã. O corpo da vítima já estava exposto havia mais de 5 horas. E um dos acessos mais importantes da Zona Sul continuava interditado. Essa demora no atendimento a ocorrências é corriqueira na cidade de São Paulo. Em maio, um caso de acidente de trânsito na Zona Sul da cidade só foi resolvido 18 horas depois da colisão. No mesmo mês, os corpos de duas vítimas assassinadas foram velados por curiosos. A polícia científica chegou ao local nove horas depois do crime. Até os peritos reconhecem que é tempo demais. O tempo desejável seria de uma hora a hora e meia para que a perícia chegasse no local e liberasse. Que um corpo exposto durante uma hora numa via pública já é uma coisa revoltante. O procedimento padrão prevê várias etapas de atendimento. Primeiro o da polícia militar no local da ocorrência. Depois o da polícia civil. Só então o delegado decide ou não requisitar a perícia. Segundo a superintendente da polícia científica, o código de processo penal não permite que os peritos antecipem o seu trabalho. O código é bem claro. Compete a autoridade policial, leia-se aí, delegado de polícia, a preservação do local de crime. Ele tem que receber a notícia, ele tem que ir lá e requisitar. A polícia científica de São Paulo admite que a demora no atendimento se deve também à falta de pessoal. Nos últimos 20 anos, as ocorrências policiais aumentaram muito e se tornaram mais complexas. Mas nesse período, o número de peritos permaneceu o mesmo. Pouco mais de 1.100 para atender o Estado todo. Um drama, né? Para as famílias e um problemão para a cidade. No caso do acidente em que morreu o garçom, a Secretaria de Segurança Pública disse que não houve demora. O mais engraçado é que todo o processo passa-se pela polícia militar, depois a polícia civil e assim polícia científica. Todos os órgãos ligados ao governo do Estado. A superintendente da Polícia Científica afirmou também que no ano que vem serão contratados mais 650 peritos para o Estado de São Paulo.